Uma caverna, é aqui mesmo que eu vou ficar, a luta tá grande Aí ele se encalusa dentro de uma caverna Caverna é muitas das vezes escavado dentro da rocha, não tem iluminação, muitas das vezes não tem vento É solidão, é solitária Muitas das vezes eu fico imaginando o que aquele homem passou Ele queria se isolar do mundo, ele queria se isolar de pessoas Irmão, aprenda uma coisa, quanto mais dado, mais vai ser cobrado Quanto mais dado para a nossa vida e ministério, mais ele vai cobrar lá na frente Mais ele vai cobrar na tua vida Mas Deus não dá coisa para nós não suportarmos aquilo que nós não podemos carregar A Bíblia diz, toma sua cruz e siga-te Ele nunca prometeu que seria sempre sorriso no teu rosto Ele nunca prometeu sempre a alegria ali na tua casa Ele nunca prometeu um casamento sempre 24 horas feliz Mas ele prometeu aquele que crê em mim, fará obras maiores do que eu faço Aquele que crê em mim, os sinais seguiriam aqueles que crêem Então creia na promessa de Deus Nessa noite ele tá falando do seu chamado Nessa noite ele tá falando sobre isso Aleluia Você não tá vendo nada acontecendo na tua vida ainda Mas o Espírito Santo já tá passando uma vistoria na igreja E tá selando aquele povo escolhido Porque lá na frente você vai ver quem serve a Deus e quem não serve Quem tem atitude, quem tem caráter Quem passa pela prova dando glória a Deus Quem passa pelo mar vermelho dando glória a Deus Aleluia Ele é santo Então se ele te chamou, se ele te falece Se te, nos teus pontos Porque muitas das vezes vai vir pomada do mundo Vai vir rasteira no mundo Vai vir caverna pra tu se enclausular Pra tu entrar Mais ou menos